São simulações de computador para analisar como se comporta. Aliso, Aliso, eu falei a pergunta. Prefeito, hoje é a audiência pública do grande empreendimento do Rio de Janeiro. O que você está achando? Olha, eu acho que o empreendimento tem uma importância na nossa cidade, para a região da Grã-Poboranópolis, inclusive, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro. É um projeto que vai agregar muito na questão ambiental, na questão social, na questão econômica. Esse espaço aqui é uma perspectiva de geração de emprego, de 7 a 10 mil empreendimentos. Governador São Paulo precisa de 12.500 a 3 mil empreendimentos. O Governador São Paulo precisa, os demais são para a região. E nós agradecemos até os empreendedores, por ter ocupado pela nossa cidade, eram 5 cidades e 3 mil empreendimentos no Brasil, e 3 mil empreendimentos no Governador São Paulo. O primeiro perfil da nossa cidade, o perfil do Rio, a beleza da natureza preservada, o nosso interesse é continuar com esse perfil, é enviar empreendimentos qualificados, que traga emprego e renda para a nossa população. E eu acho que o projeto de vida, eu acho que favorece tudo isso. A questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Foi a nossa alegria, a nossa alegria, também, procurar, criar condições para que o projeto seja implementado na nossa cidade. Prefeito, depois de esta doença pública de hoje, dia 12, março de 2009, qual os seus próximos passos e qual a previsão para esse presidente estar em conta na sua totalidade? Pelo andamento dos projetos, pelos projetos complexos, pelos próprios processos de licenciamento, que demandam várias etapas, aqui dentro de um prazo de um semestre, aproximadamente, essas tentações terem todas resolvidas, e é que o projeto começa a ser realizado. Secretário Internacional... Secretário... Secretário... Vinícius... Vinícius... LUMERTS... L-U-M-M-E-R-T-Z... Secretário de Articulação Internacional. Como é que está? Perfeito. Seu Vinícius... Hoje, 12 de março de 2009, estamos aqui na audiência pública, vamos lá... Um grande empreendimento aqui para os ganchos. O que é sua visão e o que o senhor espera desse empreendimento aqui no município de Sassurramos e na Grande Florianópolis? Nós estamos aqui diante de um pato inédito na história do turismo de Santa Catarina e na história do urbanismo de Santa Catarina, onde nós temos a possibilidade de termos organizar o setor turístico para colher 10 mil empreendimentos com uma geração de impostos para o município de saúde. Grande importância para o financiamento das escolas, da saúde, do desenvolvimento do estado do município e a ideia de que esse projeto deva ser um projeto entendido pela comunidade, deva ser um projeto sustentável que abarque a natureza da região e a defenda da que nós tenhamos fontes de renda também por muitos, muitos anos da vida. Na área do turismo do país, do Brasil, esse vai ser um projeto que vai fabricar o turismo brasileiro e vai mostrar para o mundo que nós temos capacidade de fazer o Brasil, coisas grandes e muito importantes. Esse empreendimento é um dos maiores para o Brasil, né? O senhor chegou a visitar algum empreendimento desse grupo espanhol? Eu estive, eu estive, eu estive, esse projeto, todo o processo, tudo. Começam as viagens internacionais, onde a secretaria prepara a multa e o governador e o governo busca essas oportunidades. Todo o esforço internacional. Então, nós fomos à barbela, nós temos um estudo grande, nós temos um poder, nós temos um movimento, um movimento, um movimento, e dos 200 que a gente vai ter, que aqui não vão ser cometidos, porque sempre iam ser aceso. Então, o grau de maturidade desse projeto é o grau de maturidade, depois de muitos anos de experiência, no país, na Espanha, e aqui há um dos maiores desenvolvedores, nesse tipo de programação. E, portanto, há outros projetos que virão, com o tempo, e mostraram que o planejamento é muito importante, o planejamento global de existimento dos países, mostrando também que as empresas estão sendo geradas daqui. Não serão geradas pela indústria de transformação. É o turismo que vai fazer, que são os empregos muito ligados ao poder das atividades com calmas esportivas, culturais, náuticas, gestão de imóveis, e isso que vai fazer o desenvolvimento do Estado do Goiador. O mais importante é que esteja feito, corretamente do ponto de vista ambiental, e corretamente do ponto de vista da aprovação e da apropriação dos benefícios, nós não temos que ser mais empregado, porque nós teremos melhores empregos para as pessoas daqui, que terem perspectivas das novas gerações, que terem emprego aqui, não precisariam ir embora, né, mas que essas pessoas tenham as condições de atingir os patamantes para os programas de emprego. Isso tem que ser uma preocupação dos empreendedores, e é, da Prefeitura, e é, e do Governo do Estado, e é. Secretário Vinícius, o senhor participou do processo desde o início. O que é o Governo do Sofogo? Seria circunstado em alguma outra região? Olha, nos olharam o Estado inteiro. Escolheram uma região, pra nós é muito importante, porque ela, de alguma maneira, ela despressuriza, tira a pressão de cima de coronavírus, né, muito importante, porque não tem todo mundo só querendo fazer coisa em coronavírus, acaba de espalhar isso, né, e a qualidade que vai ter aqui vai ser igual, eu diria, superior à qualidade das coisas de coronavírus. Então, vamos mudar um pouco o eixo e equilibrar, equilibrar o jogo. Muito importante também, é que a área que eles estão escolhendo, o Governo, quase mudou, é uma área desvalorizada. É uma área que somente com um tipo de investimento de capital de grande conta pode ser aproveitado. Do contrário, é uma área de solo ruim, é uma área que é ruim para o desenvolvimento econômico, que acabaria sendo ocupado ao longo da história de forma desordenada e não fazendo um benefício maior. que é o planejamento e uso de capital. E a ideia de desenvolvimento econômico é que vão fazer a grande diferença. E mais, vão dar um exemplo para os desorganizados desenvolvendo o litoral de Santa Catarina. Nós estamos com a desorganização do litoral, nós estamos organizando o litoral, desde o que aconteceu com o bombinho. O potencial que tinha e a realidade se transformou. Nós queremos ser cristã de solo no bombinho? Não queremos, né? E assim, o litoral de Santa Catarina vai se ocupar, não tem planejamento, solta água, uma casa em cima da outra, sublimpilhar, puxa em dois meses e vazio oito meses. Não é isso o modelo do ESC. O modelo que nós estamos considerando é um outro modelo, e esse modelo pode mudar a tônica, também na questão do uso urbano, do solo, do uso da água. São conjuntos de empatórios que aqui estão sendo pensados adiante e não usam a experiência nossa, mas com a experiência do outro país. Nós temos que ter vergonha de apresentar a sociedade que nós estamos nos apropriando da experiência do outro país. Eles aprenderam, são eles que nós não vamos precisar com eles, mas temos que ficar de olho ligado ao nosso interesse. O Manuel vai estar Na noiteona-feira E a maior tarde avinal Que é o maior�링 Que é o maiorÉ? Mversa-feira E o melhor, quando a terrible